Um grande sucesso do grupo Edmais Pagode 90, vamos lá. Não posso confiar no meu coração, senti uma vontade de te tomar, de te ver mais uma vez, nem sei porquê, talvez seja certeza da solidão. O que faz eu te querer, só consigo entender, que você iluminou o meu coração. Só quero dizer que vai ser assim, vai ser assim. O amor me fez, quando eu te ver, pela seguro, só quero ter, só quero ter você. Pra mim, nosso carinho, vai ser assim, vou te buscar. O amor me fez, quando eu te ver, pela segunda vez. É demais. Juntinho com a 10. E o sorriso veio me dizer. Vai, Juntinho. Coisas que eu nem pensei, sozinho no meu quarto, tua imagem na parede. Surge como um videoclipe, eu não posso conter, meu coração. Sentiu a vontade de te amar. Se tiver mais uma vez, nem sei porquê, talvez seja certeza da solidão. O que faz eu te querer, só consigo entender, que você... Alô galera, geral do Brasil aí, se para bem. Só quero dizer que vai ser pra mim, nosso carinho vai ser assim, vou te mostrar o que o amor me fez, quando eu te ver. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Só quero ter você, pra mim, nosso carinho vai ser assim, vou te mostrar o que o amor me fez, quando eu te ver. Pela segunda vez. O amor vai renascer, com certeza.